29 de julho de 2009, o Notícias Diárias começa pra você, nesta quarta-feira, com informações fornecidas pelo jornal Prozinha Voz. A artista brasileira exibe suas obras na ONU. A musicista Júlia Flávia da Fonseca iniciou-se na arte do papel feito à mão com Jorge Mendoza e Lourdes Sebran no início dos anos 80 em São Paulo. Ela continuou as suas pesquisas no Brasil e fez algumas especializações desta técnica em Nova Iorque e também na Europa. A exposição está acontecendo na Sede das Nações Unidas e vem sendo elaborada ao longo dos últimos 10 anos, acompanhando as ocorrências de várias catástrofes naturais, como terremotos, tsunamis e vulcões. Além de flautista, Júlia também utiliza as mãos para trabalhar na técnica da arte da papelaria. Ela reside desde 1999 em Hoboken, em New Jersey, onde vem adaptando-se às fibras locais, desenvolvendo seus trabalhos com papel feito à mão. Essa exposição na ONU vai até o dia 31 de julho e depois percorrerá outras cidades dos Estados Unidos. Chuvas e calor propiciam proliferação de mosquitos em New Jersey. As constantes chuvas tornam-se tudo exuberante e verde na natureza, mas também têm sido favoráveis para o inseto mais notório em New Jersey. Controladores do Departamento de Combate a Mosquito alertam que o início do verão será caracterizado por abundância de mosquitos favorecidos pelo excesso de umidade nas últimas semanas. Não se trata somente de qualidade de chuva, mas da frequência delas. Tem mosquitos sendo gerados em água acumuladas. A saúde pública alerta o uso de repelentes e a remoção de qualquer água acumulada em pneus, latas e poças. Já foram vigiados 24 mil metros quadrados de terrenos abandonados. Até mesmo inseticidas estão sendo jogados por helicóptero em área onde os mosquitos costumam produzir-se. Mas, infelizmente, a aeronave não pode alcançar todas as propriedades. E, para isso, cada morador deve fazer a sua parte. Programa de Anistia de Impostos bate recorde em New Jersey. O recorde de US$ 725 milhões em impostos atrasados foi arrecadado pelo governo de New Jersey durante o recente Programa de Anistia de Impostos, incluindo US$ 522 milhões acumulados nos dias finais da campanha. A contagem diária dos valores coletados durante o programa, com a duração de seis semanas, foi disponibilizada através de pedidos de abertura de arquivos públicos. As arrecadações ultrapassam a projeção de US$ 200 bilhões feita pelo Departamento do Tesouro em 11 de junho, em quatro dias antes do final da anistia. Esse programa de anistia autorizou contribuintes atrasados a negociar com o Estado a dívida sem multas e pela metade do valor devido aos cofres públicos. E o Notícias Diárias desta quarta-feira vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais informações para você. Esse programa é feito em parceria com o Jornal Brasília Voz. Você pode acessar www.brasilevoz.com e obter outras informações da comunidade brasileira. A gente volta amanhã com mais informações da comunidade brasileira. A gente volta amanhã com mais informações da comunidade brasileira.